Estamos aqui em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, mais conhecida como a Cidade Morena. Quem não conhece Campo Grande, deveria conhecer. Essa cidade aqui é uma das cidades mais bonitas que eu já vi na minha vida. Olha a largura dessas ruas. Olha o tanto que é limpo. Vocês não tem noção do tanto que essa cidade é aciada, como diz lá no nosso estado, lá em Minas Gerais. Pensa numa cidade aciada, uma cidade limpa. Cara, não tem uma lata na rua. É uma coisa impressionante a educação do povo do Mato Grosso do Sul. É linda, maravilhosa essa cidade e esse estado. Puta merda. Olha isso, ó. O povo tomando um olho. Olha isso. Coisa maravilhosa. Eu sou suspeito que eu amo essa cidade. Eu amo Mato Grosso do Sul. Eu amo fazer show aqui, vir aqui, passear. Apesar de ter muito tempo que eu não venho, né? Tava falando que antigamente as pessoas achavam, né? As pessoas tinham uma... Ah, interior do Brasil. Terra de sertanejo. Terra do povo caipira. E aí você chega hoje numa capital dessas aqui, ó. E você vê a evolução, né? As caminhonetes maravilhosas. E aí quando você chega nos Estados Unidos, né? Aqueles carros maravilhosos. Aí você chega aqui em Campo Grande e você vê os carros parecidos com aqueles carros americanos. As caminhonetes tona, o povo bonito, você fala, puta merda, né? As cidades do interior do Brasil. Principalmente uma cidade como Campo Grande. Uma capital como Campo Grande. Tá muito à frente, né? Temos evolução, né? Não só Campo Grande, mas outras capitais do interior do Brasil. Onde mais tá num lugar desse, a reverência é fora do comum. E não só isso, né? Mas também a educação das pessoas, né? A... Que as pessoas são receptivas, são calorosas e... E se eu tô dentro do carro aqui, ó. Se eu tô no escuro, tá vendo? Aqui tá o... Leandrito. Taizita. Ali o Dinho. O Dinho, nem se estivesse claro, ia ver. Pode libertar. Eu não consigo. Pode. Pode, liga pra mim. Tem que pedir o menino pra ligar. Ele vai ligar. Roda, isso, roda. Já tô correndo. Tá tímida. A luz mais tímida. E é isso aí, meu povo, ó. Vê minha carinha aqui, ó. Minha carinha aqui, ó. Isso aí, gente. E, ó, agora dá pra você ver a carinha do povo. Tá aí segurando a luz. Deixa eu botar a luz no link. O cara de Kombi. Aqui, põe muita luz aí. Muita luz pra enxergar. O cara ali, ó. O elofote. Ali o... Gente fina. Esqueci o nome. O motor ali, ó. O Rui. Tirou o careteiro esse dia. É maravilhoso. E esse que vos fala de cabelo curto agora. Ali aí, garotinho. Eduardo Costa. Meu nome é Eduardo Costa. Eu sou nascido em Belo Horizonte. No dia 13 de dezembro de 1979. Sou criado da cidade do interior de Minas Gerais. Chamado Abre Campo. Na qual fui criado até meus 12 anos de idade. Depois voltei pra Belo Horizonte. Na qual moro até hoje. Já morei em mais de 20 cidades da região metropolitana. Porque fiquei devendo. E tive que ser despejado. E tô devendo esse pessoal até hoje. Pretendo não pagar. E... Brasileiros e brasileiras que estão no Brasil e pelo mundo. Vocês que gostam de lugares lindos, maravilhosos. Vocês que gostam de visitar lugares espetaculares. O lugar mais espetacular do Brasil tá aqui. No Mato Grosso do Sul que é o Pantanal. Então vocês têm que conhecer o Pantanal. Gravei um DVD dentro do Rio Paraguai. Lá em Corumbá. Subimos aquele rio. Gravei o DVD de nome Pantanal. Dentro do Rio Paraguai. Então... Vocês que querem viajar pelo mundo. Conhecer lugar fora do Brasil. Vocês não sabem o que é beleza. Vocês têm que vir aqui pro... Pro Pantanal do Mato Grosso do Sul. Conhecer Campo Grande. Conhecer o estado. Que aqui é top. É fora do normal. É espetáculo. E isso sem falar de bonito. Bonito é uma das cidades mais lindas do mundo. Que ainda não conhece. Depois dá uma pesquisada aí na internet. Principalmente tem uns vídeos maravilhosos no YouTube. Vocês vão ver uma natureza. Fora do normal. Uma coisa espetacular. E... É... Paisagens. Umas águas... Assim... Cristalinas. Sabe? Que é absurdo. Parece que nem é de verdade. Sabe? Isso é o Mato Grosso do Sul. Obrigado aos... Sul Mato Grosso. Obrigado ao povo de Campo Grande. Obrigado a todo mundo que foi no meu show. E a quem não foi também. Foi maravilhoso cantar pra vocês. Obrigado. Amo vocês. E tamo junto. Qualquer coisa vocês gritam. Tamo junto. É nóis. Amorê. Ó a hora, ó. 4 e 4. Ó como a pessoa tá indo embora do show. O que você tá carregando aí, Edu? Café. O comandante tem costume de dormir no volante. E aí eu tenho que levar o café pra dar pra ele no rádio voo. Vou dar o café pra ele. Era eu que tomava uísque a vida inteira. Eu tô tendo que tomar café agora. Essa pandemia mudou. As bicicletas. E vou dormir em casa, ó. Chinelo. Cabelo show aqui de Campo Grande. Chinelo. Cabelo. Cabelo cortado. Vambora. Vambora. Olha isso. Não pode fazer isso. Não pode. Tá querendo botar a língua aqui? Amo esse desenho. Deita. Deita, papai. Isso. Amo esse desenho. Olha, olha a folga. Olha a folga. Existe nada mais maravilhoso que isso na minha vida, não. Olha isso. É muito tênu. É muito tênu. Fala. Fala. Oi. Oi. Papai. 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 Vamos lá.